A gente agora vai falar do índice geral de preços do mercado, chamado IGPM. Ele é muito usado para reajustar preço de aluguel. Glória Vanik, olha, o IGPM já vem assim, ó. E ele conseguiu acelerar ainda mais em janeiro. Fechou em 2,58. Em 12 meses, ou seja, a alta do IGPM chegou a 25,71%. Quase 26%. Jairo Nascimento vem para cá com mais informações. Jairo, o que explica essa escalada? O céu é o limite para o IGPM agora, né? Oi, Dani Glória. Você que está com a gente aqui na CNN. Infelizmente, é bem o que você disse, viu, Dani? O céu é o limite. O que a gente tem visto é um aumento considerável do IGPM. Uma exceção que aconteceu no mês de dezembro, que ele foi de 0,96%, mas está sempre crescendo, chegando a este valor. Um dos motivos é o aumento do preço do dólar. A avaliação cambial ajudou a elevar. E também o IGPM é o cálculo da soma de outros índices que são avaliados pela Fundação Getúlio Vargas. Estes levando em consideração, por exemplo, o preço de commodities. Aumentou o preço da batata inglesa, do milho, aumentou também o preço dos combustíveis, do diesel. E até o que interferiu neste aumento do IGPM e desses demais índices foi o valor acrescido em itens como cursos de nível superior e médio, plano de saúde e que ajudaram aí a chegar a este índice assustador de 2,58% somente no mês de janeiro. Como expliquei, no mês de dezembro houve uma pequena redução no comparativo com os demais, mas os meses anteriores, como setembro, outubro, novembro, apresentavam índices gigantescos para chegar à conclusão deste acumulado de mais de 25%, que influi com certeza principalmente para quem pretende fazer a renovação, que é muito comum agora no começo do ano, de contratos de aluguel. Acima de tudo, é preciso preparar o bolso depois da divulgação desses índices. Voltamos ao estúdio.